Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne com o assessor especial do gabinete pessoal da Presidência da República, Gilles Azevedo, às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Este é o único compromisso oficial da presidenta Dilma nesta quinta-feira. E a partir de amanhã, dia 1º de janeiro de 2016, passam a ser obrigatórias as novas regras do Acordo Ortográfico do Português. Esse acordo, que padroniza as normas do idioma, foi assinado pelo Brasil, junto com outros países da comunidade de países de língua portuguesa, em 1990. A Angola, o Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. E o Timor-Leste aderiu depois no Brasil. Esse acordo foi ratificado em 2008 e as novas regras já estão em uso desde 2009, mas não de forma obrigatória, o que passa a acontecer a partir de amanhã. João Pedro Neto, direto do Planalto. Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri